E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo, frente fria saindo, indo em direção a Minas Gerais e ao Rio de Janeiro e o ar frio continental vem aí com o centro de alta pressão baixando as temperaturas de hoje para amanhã e de amanhã para depois. Não sobem muito durante o dia, ficam amenas e as noites frias. Aquele maior frio do ano neste outono, pelo menos até agora, acontece neste fim de semana, principalmente no interior do estado. No litoral, caem menos as temperaturas de qualquer forma, agasalho e cobertor, uma boa reforçada aí entre a quinta e a sexta-feira e no fim de semana em noites e madrugadas. Tempo melhor, sol já aparece hoje em vários momentos, mas ainda há possibilidade de chuva. Amanhã, sol, depois sol, mais sol no fim de semana, tempo bonito até, mas frio. Não esqueça o agasalho e o cobertor, principalmente para noites e madrugadas. Durante o dia, gostoso, a noite esfria para valer. Um abraço a todos! O homem do tempo!